Pequena, média, grande e até tamanho família. Doce ou salgada, tem pizza para todos os gostos. Uma receita milenar que se desenvolveu na Itália, mas a paixão por ela ultrapassa fronteiras e ganha hoje, inclusive, características bem brasileiras. Neste domingo, o dia é dela, da pizza, mas quem celebra somos todos nós. E quando falamos todos, são todos mesmo. Aqui nesse estabelecimento, o cardápio conta com opções para quem tem intolerância a glúten e lactose, por exemplo. A promessa é de inclusão, sem perder sabor e qualidade. As pessoas que têm restrições, algum tipo de restrição alimentar, elas têm uma restrição que não é só alimentar, ela passa a ser também social. Daí ela evita de ir nos locais porque ela não pode compartilhar do mesmo produto, ou quando ela vai em eventos ou vai na casa dos amigos, tem que levar o seu pratinho de comida. E a nossa ideia, o que foi? Foi desenvolver um produto que ele fosse saboroso para quem tem restrição ou não tem restrição. E não é que a nossa equipe teve a oportunidade de preparar uma pizza tradicional de calabresa com massa sem glúten e queijo sem lactose. Os produtos? Fresquinhos e selecionados. Um trabalho supervisionado pela Valéria, atendente da casa. Daí a gente bota inteiro mesmo, assim? Sim, daí bota ele mesmo. Ah, bota aí. Isso aqui está virando quase uma pizza a quatro queijos. Tanto queijo que eu estou colocando aqui. Agora chegou o grande momento de botar a pizza no forno. Nem dez minutos depois, vejam só essa maravilha saindo do forno. Não é que dá vontade de celebrar o dia da pizza todo dia? Fala minha gente, reportagem concluída, pizza também. E olha só, está na mesa. Aprovado? Ótimo. Ótimo.